E agora nós vamos a mais um episódio do quadro Teu o que Falar. Os desdobramentos de fatos marcantes que causaram grande comoção e repercussão em todo o Brasil. O tema de hoje é o homicídio de Elisa Samúdio, que completou 12 anos e levou o goleiro Bruno Fernandes dos gramados para trás das grades. Eu me encontrei com a mãe de Elisa, que contou como a família vive atualmente. Hoje revelou o maior sonho do neto, Bruninho, e disse que falaria pessoalmente com o goleiro Bruno se tivesse essa oportunidade. E o que ela diria para ele se o encontrasse hoje? Elisa Samúdio, um crime sem corpo que deu o que falar. O Bruno que pegou a arma na mão e enfiou na minha cabeça. E agora qualquer coisa que aconteça comigo, o que o Paulo vai ser. Um vídeo que circulou o mundo. A própria vítima entrega o mandante do assassinato que aconteceria poucos meses depois. Ele, um dos principais atletas em atividade na época. Isso chamou muita atenção o fato de uma mulher ter desaparecido, ter deixado para trás um bebê de quatro meses, que seria o filho do Bruno. E ele está envolvido em toda essa trama. Um crime premeditado, planejado, frialmente executado. Uma relação casual, uma gravidez inesperada, um homicídio sem corpo. Eu acho que eles tinham certeza que o corpo nunca seria encontrado. E 12 anos depois, um caso ainda cheio de mistérios. Bruno Fernandes estava no auge da carreira. Ídolo do Flamengo, considerado um dos melhores goleiros do país, ele tinha planos de jogar na Europa. Jovem, talentoso, bem sucedido e envolvido em um enredo criminoso que deu o que falar. Depois de agredida, mantida em cárcere privado no sítio de Bruno, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Elisa foi levada pelo goleiro, pelo amigo dele, Macarrão, e pelo primo de Bruno, um adolescente, para ser cruelmente assassinada. Mais de dois anos de investigações e um processo de 15 mil páginas. O goleiro Bruno foi condenado pelo desaparecimento de Elisa Samudio, sua ex-amante. Um craque do futebol brasileiro sob suspeita. A polícia investiga o envolvimento do goleiro Bruno do Flamengo no sumiço da amante dele. A jovem Elisa Samudio está desaparecida há quase um mês, desde que foi vista no sítio de Bruno. Ela tinha uma relação de muitas brigas com o goleiro e lutava para que ele reconhecesse o filho dela de cinco meses. Uma investigação que movimentou a imprensa e a polícia. Foram anos desse jeito, só pensando no crime do Bruno, só pensando na morte de Elisa Samudio. Elisa Samudio teria hoje 37 anos. Ela nasceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Tinha o sonho de ser modelo. Aos 18 anos, Elisa deixou o Paraná e foi para a capital paulista tentar uma oportunidade profissional. Em maio de 2009, Elisa participa de uma festa no Rio de Janeiro, na casa de um jogador de futebol. Nesta festa, Elisa e o ex-goleiro Bruno se conhecem e se envolvem. Falei para uma amiga, nossa, estou passando mal, ele é muito bonito, pelo menos de corpo. Aí a minha amiga chegou em mim e falou que ele queria ficar comigo. Eu falei, ah, deixa acontecer. Três meses depois, ela revela a Bruno que estava grávida de um filho dele. Em outubro do mesmo ano, Elisa registra um boletim de ocorrência contra o então jogador do Flamengo. Elisa conta à polícia que foi levada por Bruno até uma casa no recreio dos Bandeirantes, no Rio, onde foi mantida em cárcere privado para ingerir um líquido desconhecido e tomar comprimidos abortivos. Me deu um monte de remédio para dormir, uma bebida horrorosa horrível, só não sei o que era. Elisa Samúdio pede a medida protetiva, que não é concedida, e conta sobre as ameaças a um jornal carioca. O menino me deu dois bufetões enormes na cara, aí ele pegou e ficou rodando, 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 e falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que é que eu faço. Em fevereiro de 2010, a criança nasce. Elisa registra o menino com o mesmo nome do pai, Bruno. O atleta não assume a paternidade. A modelo exige reconhecimento na justiça e o pagamento de pensão alimentícia. Bruno e Elisa perdem o contato por um período. Depois do episódio de outubro de 2009, ela foi embora do Rio e foi para São Paulo com muito medo do Bruno. Lá, para maio, o Bruno convence ela a voltar para o Rio de Janeiro, porque o interesse dele era aproximar a Elisa da família, falou que queria trazê-la para Minas, que ia pagar um aluguel, que ia pagar a pensão alimentícia e um plano de saúde. Ele paga a hospedagem de Elisa e Bruninho em um hotel na Barra da Tijuca por quase um mês. Quando a gente analisa todos os fatos, a certeza é absoluta, que foi tudo premeditado. O braço direito de Bruno, Luiz Henrique Romão, o macarrão e o primo do jogador, que era menor de idade na época, Jorge Luiz Rosa, buscam Elisa e o filho no flat do Rio de Janeiro e levam os dois para a casa de Bruno. No dia 6 de junho, Elisa e Bruninho são levados ao sítio de Bruno em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte. Ali, segundo a investigação, Elisa é agredida e permanece em cárcere privado. Foi colocada uma caixa de som ao lado da casa para que a Elisa obedecesse todas as ordens do macarrão e do menor, que estava lá, e também do Bruno. Quatro dias depois, Elisa e o bebê saem do sítio com o macarrão e dois primos de Bruno. Segundo o inquérito, Elisa foi morta em 10 de junho de 2010, aos 25 anos. E agora qualquer coisa que aconteça comigo, o que pode vencer? No dia 24 de junho de 2010, uma denúncia anônima para a polícia informa que uma jovem teria sido morta pelo então goleiro titular do Flamengo. As primeiras denúncias apontam que o corpo estaria enterrado no sítio de Bruno, em Esmeraldas. Os policiais da minha delegacia fizeram uma diligência velada no sítio, visualizaram um bebê de colo, condizente com a idade do filho da Elisa, e que não era condizente com a idade dos filhos da Daiane e do Brino na época. Falaram, doutora, o bebê está lá. A polícia imediatamente vai até o local. Chegamos lá, o sítio estava todo aberto, como se estivessem saindo da expressa. No dia seguinte, Daiane de Souza, na época mulher de Bruno, é detida depois de ser vista com o bebê nos braços no sítio do ex-goleiro. Falei com a Daiane, Daiane, eu sei que a Elisa está morta, que você não quer esse bebê, que o Bruno não quer esse bebê. Eu preciso que você me auxilie e me diga aonde está essa criança, que ela está correndo risco de vida. E aí ela deu aquela respirada, eu acho até que ela ficou emocionada e falou, olha, eu não sei onde é que está agora. Amando do macarrão, eu tive que entregar as pressas para o Flavinho e para o Emerson, a criança. A mãe de Elisa descobre que tem um neto e fica sabendo sobre o desaparecimento de ambos pela televisão. Eu estava assistindo a Record, ela era muito reservada e quando ela tinha algum problema, ela não era de falar. Dona Sônia, qual é a última lembrança que a senhora tem da Elisa? A última vez que eu conversei com ela por telefone. Na ligação que eu fiz, eu senti que ela estava assim, triste, que ela estava preocupada, agoniada, sabe, com alguma coisa. Falei para ela, você sabe aonde a mãe está e se você precisar de mim, eu estou aqui. É verdade que a senhora chegou a sonhar que a Elisa seria assassinada? Sim. Um mês antes, um mês e pouco antes, eu via minha filha sendo assassinada. E no meu sonho, eu via minha filha sendo jogada num poço. Bruninho é encontrado com quatro meses de vida em uma comunidade. Por volta de duas horas da manhã, a gente conseguiu localizar a criança. Chorei demais quando eu peguei aquela criança, que a minha sensação era, salvei a vida dessa criança. Porque não sei o que poderia ocorrer. Eu sabia que ela não estava mais viva, porque ela não ia abandonar o filho. Eu peguei ele no dia 9 de julho de 2010. Eu acredito fielmente que a execução era para a Elisa e para o Bruninho. Porque se o Bruno arquitetou tudo isso para se livrar de um problema que ele alegava que era um problema, que era a Elisa, ele não ia deixar o probleminha para trás. A perícia comprova que o sangue encontrado no carro de Bruno, apreendido em uma blitz, é de Elisa. Daiane de Souza e um dos primos de Bruno entregam as primeiras pistas para a investigação. Quando é que o Bola aparece na nossa investigação? Quando o menor era autorizado pela justiça do Rio a vir para Belo Horizonte para tentar localizar aquele local que ele alega que viu a Elisa sendo estrangulada, espuma pela boca, o olho ficou vermelho, que ela se debateu, que o homem teria falado que ia dar pedaços do corpo dela e jogou a mão da Elisa para comer. O primo, que na época era um adolescente, leva a polícia até a casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de ser o executor de Elisa Samúdio. E antes dele entrar na casa, que ele apontou que era a casa, ele descreveu a casa inteira por dentro. Em 9 de julho, Bruno e Macarrão são presos no Rio de Janeiro e levados para Belo Horizonte. A polícia já tinha prendido todo mundo e o Bola não havia sido localizado. Só faltava o executor diante do que o primo do Bruno, o menor, havia contado, né? De que Elisa foi tirada do sítio, levada para um local. E aí os policiais descobriram que era a casa do Bola, porque o Bola dava curso para policiais. Ele dava curso num sítio que ele tinha lá em Esmeraldas. E tinha um cachorro, enfim. E aí a história foi casando. De acordo com o que o menor contou, a história foi casando com o fato de ser o Bola. Pega essa, pega, pega. No dia em que Bola foi preso, a jornalista Shirley Barroso havia acabado de marcar uma entrevista exclusiva com ele por telefone. O que você está achando dessa história de que você matou a Elisa? O crime macabro, uma coisa de louco, uma coisa de sensacionalista. Ele estava grampeado e a polícia escutou ele passando o endereço. O menor de idade conta que Elisa foi estrangulada e esquartejada na casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano. E que teria visto uma parte do corpo ser jogada aos cães. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Aí ela, clamando com esse Bola, ele falou assim, você não vai apanhar mais não. Você vai morrer. O Bola nunca confessou que ele participou desse assassinato. Ele sempre negou o envolvimento nessa trama criminosa. E o Bola, segundo o que a polícia levantou, ele era um assassino profissional. Ele era um matador de aluguel, segundo a polícia. Então, as pessoas que ele eliminava, ele desapareceu com o corpo. Eu tinha o fato, eu tinha os envolvidos falando e não tinha o corpo. Por outro lado, a gente conseguiu muitos elementos que comprovam tudo aquilo que a gente alegou e que influenciou no júri, nos jurados e na condenação. Os julgamentos da maior parte dos envolvidos aconteceram entre 2012 e 2013 no Fórum de Contagem em Minas Gerais. Um caso que envolveu mais de 100 advogados. O julgamento de Bruno Fernandes foi o mais esperado e durou quatro dias. O júri popular, formado por cinco mulheres e dois homens, considerou o ex-goleiro culpado por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. O processo com nove réus presos, um homicídio sem corpo e um dos réus sendo um jogador de futebol da maior torcida do Brasil. A Elisa foi dopada por quase 12 horas. O caso complexo e desafiador que significou um marco na carreira da juíza. Eu tive que estudar muito, eu tive que trabalhar muito o meu psicológico, né, assim, pra suportar a pressão. Poxa, gente, será que eu sou realmente esse monstro que as pessoas estão falando? Foram muitas surpresas. Em uma delas, Bruno pede para ser julgado separadamente e deixa o amigo Macarrão sozinho em plenário. Bruno, você sabia que a Elisa Samundio ia morrer? Sabia e imaginava. Por quê? Pelas brigas constantes, pelo fato de eu ter entregado pro Macarrão dinheiro. No momento em que o Macarrão se sentiu abandonado naquele tribunal, ele virou pro advogado e falou assim, então eu vou contar tudo que eu sei. E pela primeira vez, um dos réus conta que exatamente que Elisa estava morta. É claro que ele deu a versão dele, a versão pra conseguir se esquivar do homicídio, mas ele contou que Elisa foi tirada do sítio pra ser levada pra morte. Em 24 de janeiro de 2013, Elisa Samundio recebe uma certidão de óbito e tem como causa da morte asfixia mecânica com emprego de violência. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado a uma pena de 15 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Daiane Rodrigues de Souza, ex-mulher do jogador, foi absolvida das acusações. Fernanda Gomes de Castro, que se relacionou com Bruno na época do crime, foi condenada a cinco anos em regime aberto pelo sequestro e cárcere privado de Elisa e Bruninho. Jorge Luiz Rosa, primo de Bruno, que era menor de idade na época do crime, cumpriu medida socioeducativa. Marcos Aparecido da Silva, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão por ser o executor do crime. Sérgio Rosa Salles, primo de Bruno, acusado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, foi assassinado em agosto de 2012, antes de ser julgado. Elenilson Vitor, caseiro do sítio, e Vemerson Marques, amigo de Bruno, foram condenados por sequestro e cárcere privado. José Laureano, ex-policial, foi o último envolvido a ser condenado pela morte de Elisa Samúdio. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses. Em 2017, a pena foi reduzida para 20 anos e 9 meses. A justiça foi falha pelo tempo de condenação. Bruno chegou a receber habeas corpus para jogar futebol, mas voltou para a cadeia depois de muitos protestos por decisão do STF. Em 2019, Bruno progrediu para o regime semiaberto e atualmente cumpre a pena em casa, já que não existe vagas em albergues onde deveria passar a noite. O ex-goleiro Bruno tentou voltar ao futebol e, por duas vezes, os times desistiram da contratação. Um deles foi o clube operário de Várzea Grande de Mato Grosso, que enfrentou manifestações contrárias em frente ao estádio. Bruno casou de novo, teve mais uma filha. Hoje é pai de três meninas, além de Bruninho. Ele sempre cita, tem três filhas. Ele nunca citou o Bruninho como filho. Bruninho tem 12 anos, o mesmo tempo de morte da mãe. Ele vive com a avó, mãe de Elisa Samúdio, e nunca foi procurado pelo pai. No RG, por ordem da justiça, ele recebeu o sobrenome do ex-goleiro. O porte dele lembra muito o Bruno, a forma de caminhar, de costas, a nuca, a orelha. Essa parte dele aqui lembra muito o Bruno, mas a mais marcante é os olhos, que é da Elisa. Mas é uma mistura dos dois. A avó de Bruninho tem a guarda do garoto desde os cinco meses de vida. Eu fui uma vítima indireta, o meu neto foi uma vítima indireta. Dona Sônia perdeu o marido faz pouco tempo e passa por dificuldades financeiras. Apesar disso, Bruninho nunca recebeu pensão alimentícia do pai. No fim do mês de maio, Bruno foi intimado pela justiça de Mato Grosso do Sul, que decretou a prisão dele por dívida de pensão com o filho. Eu acho que a prisão não é uma solução. Muita gente não entende que o Bruno hoje vive uma realidade diferente daquela do goleiro. A sua relação salarial, a sua relação de emprego. O Bruno está preso desde 2010, gente. É preciso dizer que as modificações financeiras são importantes. Até o momento, a justiça presumiu a paternidade dele pela recusa do ex-goleiro ao exame de DNA. Agora, o advogado de Bruno diz que ele está disposto a fazer o teste. Se for filho, as obrigações permanecem, mas tem que se reconhecer a realidade financeira do Bruno. Se não for, nós vamos discutir uma nova situação. Dona Sônia sempre pensa como Elisa seria hoje na companhia do filho. Como é que a senhora imagina que ela estaria hoje? Como mãe? Como mãe realizada, feliz, porque o Bruninho é maravilhoso. A alegria que a Elisa tinha de viver, ele tem. Uma mãe que ainda espera uma despedida digna da filha para compreender um luto doloroso. Depois de tanto tempo, a senhora ainda tem esperança de que o corpo dela seja encontrado ou não? Eu tenho a esperança, sim. Ou pelo menos que algum dia, antes da minha partida aqui, eu venha saber o que foi feito com o corpo da minha filha. A senhora não teve a oportunidade de se encontrar com o Bruno. Se um dia isso acontecer, ou se ele estiver acompanhando a gente agora no Hoje em Dia, assistindo o programa, o que a senhora diria para ele? O porquê de tanto ódio, porquê de tanta raiva, porquê tanta maldade com a Elisa? E porquê não dizer para mim o que foi feito do corpo da minha filha? Bruninho chegou a perguntar onde a mãe estava enterrada. Uma das conversas mais difíceis que dona Sônia teve com o neto até hoje. Ele não sabe a forma como a mãe dele foi assassinada, mas ele sabe que não existe corpo, que eles deram sumiço no corpo da mãe dele, ele sabe que o responsável é o Bruno. Bruninho, até hoje, não manifestou interesse em conhecer o pai pessoalmente. Mas na hora que ele manifestar, é direito dele, eu falei para ele que eu não me oponho. É a história de vida dele. Independente do que o Bruno fez com a minha filha, ele é pai. E eu jamais vou interferir no relacionamento dos dois. Ele sabe da história, daí é com ele. Com certeza, isso vai pesar na velhice dele. E eu sempre falo com o Bruninho, Bruninho, estude, corra atrás dos teus sonhos, eu estou aqui. E um dia, o seu pai na velhice precisar de você, estenda a mão. Acolha. Marcos Aparecido da Silva, o Bola, continua preso. Em 2019, ele também foi culpado pela morte de um motorista assassinado em 2009. A sentença somou mais 16 anos de cadeia. Luiz Henrique Romão, o macarrão, deixou a cadeia para cumprir pena domiciliar em 2018 e segue em regime condicional. Fernanda Gomes de Castro, que se relacionou com Bruno na época do crime, já cumpriu pena e segue em liberdade. Elenilson Vitor, caseiro do sítio, e Vemerson Marques, amigo de Bruno, cumprem pena em regime aberto. José Laureano, ex-policial e o último envolvido a ser condenado pela morte de Elisa Samúdio, aguarda julgamento de recurso em liberdade. Em 2021, Bruno anunciou a aposentadoria do futebol e se apresenta, ocasionalmente, em partidas amaduras. Qual que é o maior sonho da vida do Bruninho? Ser jogador de futebol, goleiro. Quero deixar aqui o nosso agradecimento à dona Sônia, que está criando, educando e orientando o Bruninho, não apenas como avó, mas também como pai, como mãe, como tudo que esse garoto tem na vida. Dona Sônia, que Deus possa continuar abençoando a senhora nas orientações e nessa caminhada. Que o Bruninho seja muito feliz ao seu lado, agora que a senhora perdeu o seu marido, que a senhora consiga trazer um pouco mais de paz a todo o ambiente conturbado que esse crime que deu o que falar trouxe para a senhora, para os seus familiares e para os amigos da Elisa. Muito, muito, muito obrigado por você estar conosco nessa reportagem tão especial. Obrigado.